E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo. Eu estava aqui fazendo essa capa de vídeo e de acordo com o último tutorial que eu fiz antes, então eu resolvi, pensei aqui numa coisa que poderia ser feita aqui nessa imagem também e resolvi trazer o vídeo pra vocês. E é fazer o que? Virar uma imagem horizontalmente que é uma coisa que algumas pessoas tem dúvida, principalmente no começo porque não sabe onde está escondida essa opção então eu vou excluir, vou só apagar esse lado de cá, o lado direito. Então vamos imaginar que você tem só essa imagem, então você seleciona sua imagem, clicou aqui nas camadas selecionou sua imagem, aperta Ctrl T, vai aparecer essa seleção, você clica com o botão direito e vem aqui virar horizontalmente. Então quando você faz isso, ela vira para o outro lado mas, pra ficar melhor ainda, o que poderia ser feito? Duplicar essa imagem eu poderia ter duplicado ela antes de ter arrastado então eu vim aqui e Ctrl T, clicar com o botão direito virar horizontalmente então eu coloco uma imagem de frente pra outra caso você queira fazer alguma coisa desse tipo principalmente pra essas capinhas aí, efeito clone no Sony Vegas, que o pessoal costuma fazer muito então olhei pra vocês verem dupliquei a camada e coloquei aqui virei ela horizontalmente também tem outras opções aqui que vocês podem observar aqui virar 180, girar 90 grau horário anti-horário verticalmente horizontalmente e horizontalmente então é muito simples pessoal só você olhar e clicar com o botão direito e olhar essas opções que você vai conseguir fazer isso muito fácil espero que vocês tenham gostado se você gostou clique em gostei não é inscrito no canal inscreva-se no canal pra ficar de olho nas novidades muito obrigado por assistir esse vídeo valeu e até mais pessoal e até mais pessoal